Diferença entre o caderno inteligente e um fichário, vem comigo. Vamos começar analisando a capa. Esse fichário tem uma capa de papelão e com o tempo ele foi desgastando nas bordinhas. O que eu recomendo é um fichário de plástico. O CI também tem uma capa de papelão um pouquinho mais resistente com a borda arredondada, o que evita esse desgaste. Com o fichário você não consegue dobrar ele pra escrever e no caderno inteligente você não tem esse problema. Com o fichário você consegue retirar e reposicionar a folha, porém tem que tomar cuidado pra não rasgar e perder as suas anotações. Use um refil de gramatura alta. O caderno inteligente você também consegue retirar e reposicionar a folha. Elas já são de gramatura alta, porém você também tem que tomar cuidado na hora de retirar a folha pra não perder as suas anotações. Por dentro desse fichário ele tem uma folha plástica, folha de adesivos e seis divisórias. As divisórias tem desenho, são de papelão e tem frases motivacionais. O CI vem com bolsa plástica, folha de adesivos, quatro divisórias, duas transparentes e duas pretas, só que elas são de um material muito mais resistente. E você também consegue comprar coloridas no site. Essas foram as principais diferenças entre os dois, comenta aqui quem ganha essa batalha.